Dólar a 4 reais? Que conta é essa? Ao contrário do que imaginamos, a cotação do dólar comercial não é um valor único. A moeda americana é negociada diretamente entre quem compra e quem vende. Por isso, seu valor é diferente em cada acordo. O preço pode alterar por causa da quantidade que está sendo vendida ou até da relação com o cliente. Isso explica por que o dólar turismo é tão mais caro que o comercial. Enquanto o viajante compra 2 mil dólares, há empresários comprando 2 milhões. Sem contar, claro, o IOF, que também é cobrado do turista, e os custos operacionais. A única taxa oficial do dólar no Brasil é a Petax. Ela é uma média feita pelo Banco Central dos Valores de Venda e Compra do Dia. É uma referência usada, por exemplo, para fazer balanços de empresas e para algumas operações de importação e exportação.